e você ouve agora o programa os profissionais do áudio com o reverendíssimo o produtor muito bem meu amigo muito bem minha amiga se aqui tivesse no grupo mas não tem infelizmente este é o programa os profissionais do áudio um programa que é feito pra você que um dia se esmoa que é técnico comprou um porrilhão de equipamentos bengues cabo santo angelo e uns negócios lá e meu deus do céu e não consegue fazer uma boa mixagem teu som é uma bosta e fica tentando se virar com tutoriais na internet e nunca chega a lugar nenhum meu amigo esse programa vai mudar a sua vida e verdade porque aqui neste grupo existe profissionais de verdade que pode te ajudar e para começar muito bem nosso encontro de hoje vamos a um testemunho emocionado de alguém que se libertou da berengue ouça agora mais um relato de alguém que foi liberto das garras da berengue eu recebi muitos conselhos bons porque quando eu comecei a minha vida como produtor musical eu comprei tudo na berengue o meu som nunca chegava um som profissional sempre aquele somzinho amador depois que eu entrei no grupo participando das conversas aí eu me libertei da berengue do santo angelo e agora eu sou feliz aplaudi para sempre graças a Deus muito forte meu amigo esse testemunho emocionado deste homem que se libertou e agora é um profissional de verdade e se você também quer fazer parte desse time vencedor este é o momento prepare-se porque vamos a prece do operador de áudio vamos agora ao momento da prece do operador de áudio oh querido Cris Lorde, Andreu e outros mais como Tony Fontes, Jere Fontes e todas as fontes de sabedoria que existe nesse grupo venho lhe pedir humildemente que nos oriente com as suas dicas de mixagem e masterização para que a gente possa fazer um bom trabalho venho lhe pedir também que nos ajude a espantar aquele cliente maldito que não canta nada que não quer saber de estudar e depois a gente tem que se virar para afinar a voz dele para que ele tire a onda como se fosse um estível onda nos ajude a conquistar clientes que pagam o preço justo para que a gente possa melhorar os nossos equipamentos e não ficar mais refém de berengue, de M-Audio, de Cabo Santo Ângelo de mesinhas, de Gery Fone House e bababá, que vocês sabem muito bem não quero aqui fazer propaganda, nos ajude porque tem gente que quer sugar tem gente que quer esculachar tem gente que quer falar mal do trabalho mas não quer pagar tem cliente maldito que quer um ótimo trabalho mas não quer chegar junto no dinheiro mas eu quero determinar nesse momento sai todo cliente mão de vaca que não queira pagar todo cliente que enche o saco ligando toda hora quer toda vez regravar uma, duas, três, quatro, cinco vezes a mesma voz achando que melhorou mas continua uma bosta repreendo agora todos esses clientes que vem para causar um sentimento na gente que dá vontade de a gente brilhar e mandar para se livrar nesse pela saco que não paga e só enche a paciência eu venho lhe pedir que oriente a cabeça também daquele produtor que quer fazer tudo sozinho, não quer dividir a produção com os amigos para melhorar o trabalho dele ele quer gravar, mixar, fazer os arranjos, gravar bateria, fazer vocal, assombiar, chupacana cozinhar o feijão, temperar a mandioca quer bater a falta e correr para o gol para tentar agarrar a bola oriente-nos e nos ajude a crescer a ser um ótimo profissional é meu amigo vou ficando por aqui e até a próxima, quem sabe meus amigos estou de volta com mais um programa para trazer mais uma orientação mais um fortalecimento para você que está precisando de uma ajuda vou ficando por aqui e até a próxima você ouviu mais um programa os profissionais do áudio que vocês entendam descobrir Fni f anchor ab稍ira abel 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 abel